Bom, vamos falar do Lula lá em Guaranhuns? Você não quer contar para nós o que aconteceu, Márcio Roberto? Não, você vê, uma coisa interessante. O Lula foi para Guaranhuns, a sua cidade. A cidade natal dele. A cidade natal dele. Fizeram até uma réplica da casinha de Sapê, lá no sertão chama de casinha de enchimento, uma casa feita de varetas de madeira fininha, com barro, onde várias pessoas até hoje estão doentes por causa do barbeiro, que pegavam muito aqueles barbeiros, ficavam nessas casas. Muitas pessoas têm doenças de chagas hoje, devido a esse tipo de habitação. E a pessoa não habitava nessa casa porque tinha nostalgia, porque não existia nostalgia, era fome mesmo, era miséria mesmo. A miséria de não ter nem como ter um tijolo para poder produzir, para viver. Aí a pessoa tem que fazer uma casa de enchimento. Fez lá, o Lula recebeu toda a família. E o Lula fez um discurso interessante, falando da soberania nacional, falando do pré-sal, olha que coisa maravilhosa. Enquanto está cheio de... O PSOL, que fala que é um partido ultra, super, demais revolucionário, demorou não sei quantos milênios para apoiar o Lula agora, fala que a gente não pode extrair o pré-sal, não sei o quê, etc. Tem outros elementos aí que conseguem ser mais escatológicos. Já fala que a gente não deve nem defender mais do que a Amazônia brasileira. Tem quem fale que a gente não deve nem extrair mais petróleo. Não, esse aí, o PSOL falou que não pode extrair o petróleo do pré-sal, porque pode... Vai que a gente extraia muito petróleo e a gente fique rico e ninguém nunca mais morra de nenhum tipo de doença. Eles vão viver de quê? Olha que coisa linda. Não teve aquela segurança chata que tinha. Pessoal tudo de vermelho. Olha o palco aí. O Lula do lado, lá, na frente. Olha o pessoal. Pessoal da base lá. Várias pessoas, várias cidades ao redor foram também, é claro. E o Lula foi aclamado e foi muito bom. Isso aí é o quê? Isso é assim, não teve mobilização, ninguém chamou. Só foi e anunciou. Foi assim, botou lá, anunciou, Lula vai estar aqui. Aí o pessoal, para ganhar patrocínio no rádio, falou também. Os caras de direita xingaram também, mas fizeram propaganda. Olha que foto linda essa aí. Olha para você ver, foto vermelhona. Olha que coisa bonita. Isso aí é o anseio do povo para poder fazer grandes mobilizações para resolver os problemas do nosso país. É ou não é, Chico? É claro. Na verdade, isso daí, cara, é interessante. Porque mostra... Se o Lula fizesse um ato assim... Pode deixar a foto, inclusive, produção, um pouquinho. Se o Lula fizesse um ato desse tipo na Avenida Paulista, que é em São Paulo, que é o centro político do país, ia levar esse tanto de gente aí também. E muito mais. Não, sem convocação, né? É, sem convocação. Só falando que ele vai. Mas se ele fizesse e houvesse uma convocação, um empenho por parte de toda a esquerda em levar as pessoas no ato, você ia ter um negócio que ia ser um negócio monumental. O PT desperdiçam o que eles têm. Desperdiçam o Lula. Você vê o potencial de mobilização disso daí. Lula vai num negócio... É uma cidade muito pequena, inclusive, Garanhuns, né? Por isso você falou, veio gente de tudo que é lugar, né? Pra participar, né? Então, o Lula vai, ele vai num negócio desse, ele leva muita gente. Todo mundo quer ver o Lula. O que tem que ser assim. Tem que ser isso daí. Sem insegurança, sem palhaçada, sem detector de metal, né? Porque lá em Brasília eles colocaram detector de metal. Um palco baixinho, bonitinho, com flores, próximo das pessoas. Exatamente, né? É um negócio feito de uma forma mais normal, né? O pessoal da esquerda é um povo civilizado. Eu não sei pra quê que eles colocam aqueles guarda-roupa na frente aqui em São Paulo. Contratam um trio... Não, naquela época a gente sabia por quê, né? Contratam um trio elétrico daquele tamanho pra impedir que a gente falasse o nome de Lula aqui no centro de São Paulo. E agora Lula, onde vai, carrega multidões. E essa multidão que tem aí, ó, galera, tudo de vermelha. É a galera que quer reforma agrária. Olha aí. Você vê a bandeira do MST lá no fundo, a galera tudo em vermelha aí. Vários movimentos. É os pequenos agricultores querendo ter dinheiro pra produzir. É o pessoal querendo ter teto. Tá cheio de gente do movimento aí. É o pessoal da luta. Você vê que o próprio movimento faz a segurança. Ninguém sobe no palco. Porque não é tiete. São militantes da base, né? O Lula é um tipo de ídolo. Não é que tá indo num show de rock, a galera começa a ficar todo mundo drogado e sobe no palco e vai bater no cara lá. Nada a ver. O pessoal tudo respeita aí. Tudo querendo ouvir. Fica um silêncio total pra ouvir o Lula. E o Lula falou coisas boas. Lula tá bem mais à esquerda do que a própria esquerda que não quer votar no Lula aí. Isso aí fica bem claro. E é por isso que a burguesia não quer Lula. Olha isso aí, Júlia. Que emoção. Demais, cara. Você queria estar lá, Márcio? Eu gosto de estar aqui onde eu estou, mas é muito bom ver isso aí. Eu quero estar no ato desse aí aqui no centro de São Paulo. Porque aqui o movimento é muito mais radical, né? Com certeza.